Tudo bem com vocês? Tia Thaís veio aqui hoje para contar uma história muito legal. A história chama Fogo no Céu. Vamos lá? Era uma vez uma floresta que tinha vários animais. E um certo dia, o bode passeando pela floresta olhou para o céu e disse O céu está pegando fogo! E saiu correndo para contar para o rato. Ele disse para o rato Rato, o céu está pegando fogo! O rato olhou para o céu e disse O céu está pegando fogo! E eles saíram correndo. O rato contou para o pato Pato, o céu está pegando fogo! O pato olhou para o céu e disse O céu está pegando fogo! O pato Falou para o galo Galo, o céu está pegando fogo! O galo olhou para o céu e disse O céu está pegando fogo! E aí, fugiu todo mundo! Fugiu o galo Fugiu o pato Fugiu o rato O bode Olhou para a dona coruja Que estava lá toda calma E falou Coruja, foge! O céu está pegando fogo! A coruja olhou para o céu e disse Não, bode! O céu não está pegando fogo! Aquilo é um balão de São João! O bode falou Balão de São João? Vamos apagar esse fogo! Ele não pode cair na mata! O balão caiu na mata O bode apagou o fogo do balão Bendurou o balão E todos deram viva a São João! O bode apagou o balão de 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 São João!